É o pirata, direto do coque L que na voz, é mais um hit É o CL no boost, é o meme Vou te chamar pra evoada, que me dá safada Tira tua roupa que eu vou te botar com raiva Eu sou preto, eu sou negão, da piroca torta Bota em câmera lenta, suave na tua chota Bota em câmera lenta, suave na tua chota Um mosquito gostoso da piroca grossa Já quero todinha dentro da mechota Tira do short, já tá babando Vou passar na língua, me deliciando Tiro da boca, bota na buceta Afasta o macete, dentro da treta Taca a piroca, com o pé na minha cara Cacicada forte, me deixando fraca Me machuca, me maltrata Fode essa puta, desgraçada Me machuca, me maltrata Fode essa puta, desgraçada Má xereca, trava a buceta Má xereca, trava a buceta Além de safada, ela é o que tem Me machuca, me maltrata Fode essa puta, desgraçada Fode essa, pode essa, pode essa, pode essa, pode essa puta, desgraçada Má xereca, trava a buceta Má xereca, trava a buceta Ninguém tá aguentando com ele não Ser ele no beat, safado Vou te chamar pra revoada Que me dá safada Tira tua roupa que eu vou te botar com raiva Eu sou preto, eu sou negão Da piroca torta Bota em câmera lenta, suave na tua chota Bota em câmera lenta, suave na tua chota Bota em câmera lenta, suave na tua chota Bosta do gostoso da piroca grossa Já quero todinha dentro da minha chota Tira do short, já tá babando Vou passando a língua, me deliciando Tiro da boca, bota na buceta Faz teu macete dentro da treta Taca a piroca com o pé na minha cara Tira da fonte, me deixando fraca Me machuca, me maltrata Foda essa puta, desgraçada Me machuca, me maltrata Foda essa puta, desgraçada Mais xerê, mais xerê,ama 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 xer Ninguém tá aguentando com ele não CL no beat, safado